olá tudo bem com você que bom graças a deus olha só hoje eu vou mostrar aqui pra vocês é os vasinhos mais antigos que eu fiz e eu lembro que eu tava lendo um comentário de um inscrito e ela falou assim a kátia mostra quando tiver as plantas maiores pra gente ver desse aqui olha que eu mostrei que eu ensinei a fazer no canal esse esse mini jardim aqui vertical olha esse daqui foi o primeiro que eu fiz eu ensinei a fazer dois esse daqui foi o primeiro olha e claro lembrando se você ainda não é inscrito do canal então se inscreva deixe seu like e ative o sininho das notificações assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando tudo olha aqui é duas garrafas pet uma garrafa menorzinha que a gente escreveu aqui ó pintou é então a gente olha colocou ali logo eu falo a gente porque foi a minha filha e as mim que me ajudou a fazer essa pintura aqui olha essa pintura então olha aqui esses dois gatinhos aqui olha e as mim ela que pintou olha e esse aqui ela pintou então por isso que eu tô falando que foi que nós que fizemos porque aí as mim também gosta de pintar mas ela já pinta mais é outro ela gosta de pintar outro tipo de desenho olha aqui essa colherzinha aqui foi pra fazer o pá dessa daqui olha que eu plantei também um desafio de plantar de plantar em concha aí eu plantei olha aqui como é que tá essas duas plantinhas aqui é a dinheiro em penca e a lágrima de bebê assim e quando eu fiz aqui esse mini jardim vertical eu coloquei essa linda aqui ó essa linda suculenta também eu não vou falar o nome dela porque eu confundo ela com outra que eu tenho aqui então eu coloquei ela ela acho que não cresceu muito não viu que eu costumo as plantas aqui crescem rápido mas não é o caso das suculentas elas demoram mais um pouquinho para crescer algumas suculentas né porque outras crescem rápido também mas essa daqui ela não cresce rápido não demora um pouquinho eu plantei quando eu fiz esse esse mini jardim vertical aqui quando eu plantei ela 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 só tinha essa parte aqui mesmo olha só tinha é essa essa parte aqui aí nasceu esse brotinho aqui e mais esse e está assim agora tá vendo aí o outro também que eu ensinei a fazer foi esse aqui esse outro mini jardim vertical olha é uma ideia bem bacana gente olha uma ideia muito legal mesmo é principalmente pra é para as suculentas né para quem cultiva suculentas porque porque elas são bem resistentes então dá para plantar assim ó em vasos menores como a garrafa pet aqui eu coloquei duas garrafa pet olha é parte de cima da garrafa pet e pintei essas duas rosas aqui nesse desse daqui também quando eu plantei esse daqui também só tinha é essa paraguaense aqui também até hoje só tem ela olha ela cresceu bastante agora que ela deu um pouquinho de estiolada é porque o sombrite aqui em cima olha as folhas estavam bem cobertas só já retirei algumas ali pra dar uma clareada mas mesmo assim ainda precisa retirar mais alguns mas já está batendo mais é alguns raios aqui de sol então esse aqui foi o outro que eu mostrei também esses dois é mini jardins verticais a outra coisa interessante esse suportezinho aqui que eu coloquei olha aqui é um é um é um lastrozinho de cadeira não encosto não é um lastro na gente é um encosto de cadeira olha fica bem legal são ideias simples mas que eu acho que faz uma grande diferença no jardim né com os vasinhos assim coloridos olha é aqui já é um pedacinho de trelice eu pintei tá vendo e fica bem legal se você fizer um em um espaço maior com a trelice grande várias garrafas pet assim olha eu acho que é uma ideia bem legal outra vou até fazer depois um guardar algumas garrafas aqui para fazer um jardim vertical maior e sim aqui também já tem um tempo que eu ensinei a fazer esses gatinhos aqui olha esses gatinhos aqui são feitos de cano de pvc e garrafa pet olha esses daqui também é se desenvolver essa aqui que desenvolveu mais mas olha só como ela a diferença que eu tenho essa planta aqui ela tá combinando com o vaso que tá bem amarelada mas não tá não tá morta não tá bem vivinha mas é porque aqui o fluxo de água aqui é bem mais menor então eu tenho ela aqui em outros vasos essa plantinha aqui olha em outros vasos e ela tá bem verdinha e cresce rápido então é se você tem essa planta e ela tem dificuldade de se desenvolver pode ser o vaso o espaço que tá pequeno tá bom essa daqui também que é um ribisales olha não se desenvolveu muito aqui do mesmo jeito e já essa daqui olha essa daqui também se desenvolveu um pouco cresceu né não deu outras mudas não mais cresceu olha está bem bonitinho aqui e esses aqui foram os dois gatinhos os três gatinhos que eu fiz ensina também fazendo o canal assim agora eu quero mostrar pra vocês também é duas plantas novas que chegaram aqui no jardim hoje eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês e olha gente a nova lindona que chegou aqui olha foi esse caladio aqui gente muito lindo ele olha esse caladio aqui que chegou quem me deu foi ivete ivete é é ótimo pra me dar plantas olha ela me deu mais essa daqui e aí eu fui pegar terra pra plantar o outro dela já arranquei outra muda desse daqui olha mas esse aqui é uma a gente conhece aqui na bahia né a gente conhece como taioba né o nome científico é certamente outro não mas essa daqui é uma planta comestível geralmente a gente pode fazer caruru com essa planta é uma uma planta uma punk essa daqui é uma punk então tinha vontade de ter ela também aí eu trouxe uma muda pra plantar aqui e já aproveita já tem uma uma punk mais uma punk em casa né então agora vamos lá ver os dois jardins enquanto eu deixo o versículo da palavra de deus pra você e o versículo de hoje está escrito em salmos capítulo 133 versículo primeiro que diz assim ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união oh aleluia glórias a deus então viver em união é bom é ótimo e o senhor o nosso deus ele gosta que vivamos em união uns com os outros que deus possa estar te abençoando a cada dia e eu sinto-me muito feliz em estar aqui em união com você tchau 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 fiquem com deus um beijo e até o próximo vídeo não esqueça de deixar o seu lindo like aí pra me ajudar tchau tchau pessoal tchau 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 t